Local de estudo Você tem que ter um local de estudo E aí depende da característica de cada pessoa Eu, por exemplo, só consigo estudar num lugar silencioso Ou num lugar muito barulhento Num barulho que eu não consigo decifrar Então, por exemplo, quando eu estou estudando num lugar Onde tem pessoas falando, o que é que eu faço? Eu boto meu fone de ouvido e boto um rock bem pesado Bem pesado Ou então uma ópera Não é só instrumental Por quê? O barulho é tão grande Que eu não foco no barulho Eu foco no papiro Mas isso não quer dizer que isso vai funcionar pra você Você é que tem que escolher o que funciona pra você Mas você tem que ter um local de estudo Você tem que ter um local onde você vai sentar E ali vai ser o seu santuário Ah, Tiago, eu não tenho como fazer isso na minha casa Porque na minha casa tem 30 filhos Tem 45 primos Tem minha tia, meu tio, minha mãe fica gritando Meu pai fica jogando as coisas no chão Cara, se não tem como ser na sua casa, tá? De dia Vou te dar uma opção Estude de madrugada Se for possível Ah, Tiago, não dá porque é de madrugada Beleza, vamos pra outra opção Procure a casa de alguém Algum amigo seu Algum parente Da namorada Do namorado E vai estudar lá Combina De repente essa pessoa está estudando pra um vestibular E você vai e senta lá Me arruma um lugar aí, cara, pra eu estudar contigo E aí você vai fazer seu papiro Tá certo? Então, essa é uma outra opção A casa de um parente Uma outra opção Bibliotecas Tá? Bibliotecas Você vai numa biblioteca pública Que já estão abrindo de volta, né? Elas já estão abrindo, né? Graças a Deus Então, procure uma solução, meu filho Tá? Eu não tô aqui também pra te dar uma A fórmula Não tem fórmula Você tem que procurar Uma solução Olha, o Gabriel falou que o bisou Ia estudar na biblioteca Excelente Quando eu tava estudando pro vestibular Né? Que eu fiz vestibular Antes de ir pra ESPCEX e tudo mais Quem conhece a minha história aí sabe Eu estudava muito em biblioteca Tá? Então, arrume um jeito Sua casa é barulhenta Mas de repente você tem um quarto Só pra você Tenta utilizar música Tá? Mas não fica escutando Um forrozão Você que é caroaruense Aí, ó Vou ficar escutando Aviões do forró Né? Ou, pô Você que é do Rio de Janeiro Vou ficar escutando funk Não De preferência Escuta uma música Instrumental Tá? Algo que não tenha palavras Algo que só sejam instrumentos Porque isso, pelo menos Me ajuda muito Então, dê o seu jeito Então